Blanca é o personagem brasileiro mais famoso do mundo dos jogos eletrônicos. Isso é incontestável. Outra coisa incontestável também é que sua história é muito controversa e cheia de furos e falhas. Mas não fique como as pessoas lá da metade dos anos 90, que achavam um absurdo o personagem brasileiro do game de luta mais famoso da época ser um monstro, meio selvagem. Isso é um preconceito nosso. Afinal, Blanca é uma figura que teve um grande carinho desde o início por seus desenvolvedores. Tendo um grande carisma, um final emocionante, apesar de uma história conceitual bem desconexa. Então, vamos conhecer um pouco melhor a origem de Blanca. Antes de mais nada, vamos esclarecer uns pontos importantes. Nos anos 80 e 90, as histórias na maioria dos games não eram tão bem elaboradas. Então, muitas falhas e furos são em razão disso. E por volta mais ou menos do início dos anos 2000, começamos a denominar essas histórias menos elaboradas de histórias conceituais. Muitos jogos tiveram continuações ou reboots. E eles utilizaram essas histórias conceituais como pano de fundo para novas narrativas. Isso que ocorreu com Blanca. Muitos fatos foram retirados e outros incorporados, para dar sentido à história do personagem. Outra grande dúvida que assolou a história desse ícone brasileiro dos videogames, era se sua nacionalidade era realmente brasileira. Vou explicar para vocês entenderem. A mãe de Blanca, Samanta, é tailandesa. Isso não há dúvidas. No entanto, pouco se sabe sobre seu pai. E existem várias especulações de quem ele teria sido. Já que ele é pouco citado de forma oficial. Olha, eu já ouvi teorias dizendo que ele era piloto de avião, traficante e até agente da Interpol investigando a Chadalu. Muitas pessoas acreditam ferrenhamente que o pai de Blanca teria sido um diplomado. O que faria até certo sentido, nessa miscelânea de informações que é a vida dele. Mãe tailandesa, nascido no Brasil, nome inglês. Mas enfim, em razão dessa falta de referência sobre o pai de Blanca, ficou a dúvida se ele era brasileiro. E consequentemente, se o próprio Blanca teria nascido no Brasil. Só que, essa dúvida foi definitivamente sanada no ano de 2012. Exatamente por causa do programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Que era um programa do SBT. Que através da internet, fazia uma votação sobre qual seria o brasileiro mais notável. E é evidente, Blanca teve inúmeros votos. Mais evidente ainda, que eles não iam deixar o Blanca passar. E depois mudaram as regras, dizendo que teria que ser um brasileiro real. E não um personagem fictício. Mas em razão desse programa, Fábio Santana, que era representante da Capcom aqui no Brasil. E hoje, ele é gerente da Capcom. Pediu uma posição formal da empresa. E a Capcom recorreu a enciclopédia oficial do jogo. Que informa sua nacionalidade como brasileira. Encerrando o assunto de forma definitiva. Portanto, esclarecido, Blanca é brasileiro. E ponto final. Por último, outra passagem nebulosa, seria o nome de Blanca antes do acidente que o transformou. Pois, pelo lado ocidental, seu nome seria Carlos. Tanto que no próprio filme de 1994, sabe aquele que o Bizon é o Raul Júlio e o Guile é o Vandame. O nome de Blanca é Carlos. O que até faria mais sentido, pois é um nome comum para ser um brasileiro. Mas, isso foi alterado para não confundir com Charlie, o amigo barra rival do Guile. Mas, esse não é um bom assunto para esse vídeo. Se não, embanana todas as coisas num vídeo que já é bem confuso. Enfim, o nome de Blanca antes da transformação é Jimmy. Acabou. Pronto. Essas são as três principais dúvidas que foram esclarecidas. Então, vamos continuar. Já falei e vou repetir. A história de Blanca é bem desconexa. Deve ser por isso que até agora ninguém quis fazer um vídeo mais elaborado dele. Só eu mesmo passei um idiota de fazer isso. Eu pensei muito de como contar essa história. Se primeiro falaria da história conceitual, depois da versão mais atual. Só que aí seria mais caótico ainda. Por fim, decidi ir contando desde o início e informando as mudanças. Então, vamos logo que já perdemos tempo demais. A história começa quando um avião sobrevoa a floresta amazônica. Não sabemos precisamente quantas pessoas estariam nessa aeronave. Mas, a informação sabida é que dentro dela estava um menino de aproximadamente nove anos. Que estaria visitando sua mãe. Seu nome, Jimmy. Provavelmente, seu pai estava no avião. E isso é uma especulação minha, do Vitor e Sui. Por dois motivos. O primeiro é que oficialmente todos os passageiros e tripulantes do avião não sobreviveram. Exceto Jimmy. E o pai de Blanca não é citado posteriormente. A segunda é que a mãe de Blanca, Samantha, aparece no final de Street Fighter 2. E por isso, ela não estava no avião. E a menos que sejam pais bem irresponsáveis, uma criança de nove anos não viajaria sozinha. Muito menos de avião, eu acho. Nesse dia, havia uma tempestade nessa região. Com raios e trovões bem incomuns para o local. Que chamaram a atenção de todos os tripulantes. Até que, um desses raios atinge a aeronave. Deixando todos inconscientes. O avião cai e só Jimmy sobrevive. E é salvo por uma matilha de lobos. Aí já vem a primeira falha de roteiro. Bom, os únicos lobos que existem no Brasil são os Guarás. E eles não vivem em florestas. E outra coisa, eles são solitários. Ou seja, eles não vivem em grupo. Mas tudo bem, vamos lá. Criado por esses lobos. E convivendo com macacos e poraquês. Ou enguias elétricas. Foi adquirindo as habilidades desses animais. Provavelmente, os raios elétricos do ocidente. Causaram algum tipo de mutação nele. Uma nova versão da história. Criada para o jogo Street Fighter 4. Dizia que o avião foi abatido. Por estar em cima de uma base da Shadalu. Portanto, em partes. A transformação de Blanca. É responsabilidade também de Bison. Por causa dessa mutação. A pele de Jimmy foi se tornando pálida. Nascendo pelos por todo seu corpo. E os habitantes dos povoados daquela região. Que o avistavam de vez em quando. O apelidaram de Blanca. Que segundo a Capcom. É branco em português. Olha a história conceitual aparecendo aí. E a pele verde? Como a gente explica a pele verde? De acordo com a Capcom. Sua coloração. Vem da ação da clorofila das plantas em seus pelos. Que com os anos. Foi pigmentando definitivamente. Eu creio que realmente não pensaram numa história pro Blanca. Mas pela história conceitual que elaboraram. Blanca seria uma espécie de esponja. Que absorveria o ambiente em sua volta. Isso explicaria bem a capacidade de soltar eletricidade pela pele. Como os poraquês. A pigmentação verde de seus pelos por causa da clorofila. E até mesmo o nascimento de pelos. Pois a grande maioria dos animais da floresta tem pelos. Eu sei que vocês vão me achar repetitivo. Mas eu volto a dizer. A biografia de Blanca é bem desconexa. Só que não é culpa de ninguém. Na época não se dava tanta importância. Como o personagem A ou B. Chegou até aquele momento em que o jogo passa. Já hoje. Tudo tem que ter uma explicação. Eu vejo isso como sinal dos tempos. Como contei a origem de Blanca. Vou apenas incrementar por cima. Alguns fatos adicionais. A história dos jogos posteriores. Como ele entrou no torneio Street Fighter. É uma incógnita. O que é verdade. É que no seu íntimo. Achava que por ser um torneio conhecido. Talvez alguém de sua família o reconhecesse. E foi exatamente o que aconteceu. Mas Samanta sua mãe. Só percebeu que Blanca era a Jimmy. Pelas tornozeleiras que ele usava. E que era um presente dela. No jogo Street Fighter Alpha. Ou Zero. Na versão japonesa. Diz que Blanca ficou amigo de um ser humano. Um mestre capoeirista. Que o nome não foi informado. Que era escrava da Shadalu. Nas plantações de drogas. Esse cara fugiu por suas habilidades na capoeira. Mas estava fraco. E Blanca ajudou esse homem a sobreviver. E em troca ele ensinou capoeira para o Blanca. Além de ensinar capoeira. Esse homem teria ensinado a Blanca a se comunicar também. E o motivou a encontrar sua família. Pelo que parece. Blanca ficou um certo tempo com esse capoeirista. Até se despedir. E partir em busca de algum familiar. Uma curiosidade. É que Blanca pegou carona num caminhão de melancias. Uma fruta bem típica daqui do Brasil. No caminho. Ele reencontra um grande amigo de infância. E vocês não acreditam quem é. É Dan Ibique. Um dos personagens mais sem noção da série. Que é acompanhado de sua discípula. A eterna fã do Ryu. Sakura Kazugano. A partir daí. Eles seguem juntos a viagem. Em Street Fighter 4. Diz que depois de encontrar sua mãe. Ele vai morar na civilização. Mas está triste pelo preconceito que sente dos outros. Em relação a ele. E numa visita de Dan e Sakura. Ele decide voltar a lutar. Para tentar acabar com esse preconceito. E dar mais orgulho para a mãe dele. Eu sinceramente achei um motivo bem nada a ver. Para ele participar do torneio Street Fighter 4. É claro que existem muitas outras teorias. Sobre a biografia de Blanca. E eu não vou citar todas aqui evidentemente. Eu tentei aglutinar as mais conclusivas. E mais condizentes com a história oficial. Talvez no futuro. A Capcom lance o material definitivo do Blanca. Afinal. Yoshinori Ono. Um dos criadores da série. Manifestou que Blanca. Era seu personagem favorito. E meses antes do lançamento do jogo Street Fighter 4. Ele anunciou vestido de Blanca. Que um certo personagem. Estaria confirmado na nova versão do jogo. Isso tornou Yoshinori Ono. Uma das pessoas mais queridas. Entre os amantes de Street Fighter no Brasil. Sendo extremamente festejado. Quando confirmou sua presença no Brasil Game Show daquele ano. Eu vou confessar para vocês. Que também tive certo preconceito com a aparência de Blanca. Quando jogava Street Fighter 2 nos fliperames. Ele, o Blanca. Nunca foi um dos meus personagens favoritos. Nem mesmo para jogar. Só que eu não citei Yoshinori Ono. A toa nesse vídeo. Nessa entrevista que ele disse que Blanca é o seu personagem favorito. Teve uma segunda pergunta. Por que Blanca é o seu personagem favorito? Vou encerrar o vídeo com a resposta dele. Blanca é meu personagem favorito. Porque ele tinha todos os motivos para odiar a todos os seres. Por sua aparência grotesca. Por ninguém querer ele por perto. Só que ao contrário disso. Ele é o personagem mais carismático de Street Fighter. No momento de sua criação sempre quis enfatizar isso. A sua bondade. Toda vez que ele levava um golpe. Suas feições eram de uma pessoa desastrada. Essa mesma feição que tem no seu final. Blanca junta tudo que um herói deveria ter. Porque um herói sem dificuldades é apenas uma pessoa comum. Blanca é a síntese do verdadeiro herói. Obrigado por ver o vídeo até aqui. E até mais. Obrigado por ver o vídeo.